Então aqui no quintal apareceu esse besouro aqui ó, bem grande né, como vocês estão vendo aí. É mais um vídeo aqui pelo Bíblia Cidade, canal com a nossa natureza. Ele é uma espécie de uma violinha. Olha aí ó, olha o tamanho do bicho aí. Ó, ele fala ó. Eu não tinha visto um assim ainda aqui. Aqui é uma região de areia, no litoral, né, é VS40, águas claras. É uma rural de Viamão. E aqui tem muita árvore antiga e árvores grandes. Hoje tem bastante vento, né. Tchau. 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 Tchau.